Nossa, que cadeira elétrica, irmão! Nossa senhora! Senhores, vamos começar agora uma nova série aqui no Dream Car Museu, dessa vez com carros americanos. Mas eu acabei pegando um carro, assim, não tão americano. Na verdade, eu acabei pegando uma senhora salada que mistura Estados Unidos, Itália e Argentina. Estamos falando aqui, claro, do De Tomasso Pantera. Hum! Olha o nome, Pantera! E tem tudo a ver com o carro, tem tudo a ver com o desempenho. Um carro que atravessou quase duas, três modelos de Lamborghinis diferentes. O Pantera meio que vencia todos eles, talvez. Vamos falar disso nesse vídeo. Vamos apresentar os detalhes do Pantera, da genética que nós temos aqui, dessa miscigenação mundial automobilística. E, lógico, dá uma volta com ele. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa a curtida e... Vem com a gente! Então, primeiro, antes de contar a história do Pantera De Tomasso, porque De Tomasso era uma fábrica na Itália que fabricavam vários carros. Pantera é o que a gente mais conhece, mas a história é muito interessante. E eu preciso, na verdade, antes de contar a história da empresa, contar a história do dono, o Alejandro De Tomasso, que era um argentino de família abastada, de família rica, que acabou imigrando para a Itália à força, porque a família era politicamente muito ativa na Argentina e tentou um golpe de Estado contra o Juan Perón. E não deu certo, ele teve que se exilar. Foi para a Itália, um destino muito comum para argentinos com ascendência italiana. O avô dele era um italiano imigrado. E ele imigrou para a Itália basicamente com nada. Todo aquele acesso aos recursos da família que ele teve, ele deixou para trás quando foi para a Itália. E começou lá do zero. Começou a se associar a algumas companhias, fábricas de carro, entrou para a Fórmula 1, que não teve uma carreira muito breve, não muito bem sucedida na Fórmula 1. E foi nesse meio automotivo e automobilístico que ele conheceu a esposa dele, a Isabelle, que era, além de herdeira, entusiasta e também piloto. E acabou servindo de fundo de investimento para os diversos empreendimentos, as diversas empreitas do Alejandro em diversos setores de indústrias, um deles automobilística. Certo? Conta uma história que quando ele chegou na Itália, ele foi almoçar ou jantar num hotel, num certo hotel. No final ele não tinha dinheiro para pagar a conta, ele foi expulso do lugar. E quando ele foi expulso, ele contou que um dia, a próxima vez que ele voltaria nesse hotel, seria para comprar esse hotel. E ele volta depois de alguns anos e compra esse hotel. Essa é a história que eu escutei em mais de uma fonte. Digam aí as boas ou más línguas da história do Alejandro pessoal na Itália. Nada mal. Então, o De Tomasso acaba fundando a De Tomasso Automóveis lá em Modena, na Itália, e começou a fabricar diversos protótipos, esses sempre mais voltados para o lado de competição e de desempenho, performance. Teve algumas parcerias com nomes famosos e eu vou pescar, para deixar a história curta, um dos mais icônicos e importantes dessa história. Ele fez em parceria um carro de competição chamado P70, ou o conceito desse carro, junto com o Carroll Shelby. Sim, o próprio, o grande americano que veio para a Europa para competir nas competições europeias, de Endurance, entre outros campeonatos. Ali eles fizeram uma parceria para construir esse conceito do carro, que era o P70. Bom, inicialmente a ideia era chamar o carro de Shelby De Tomasso P70. No meio do processo, houve algumas divergências e filosofias de como construir esse carro e também alguns problemas do fornecimento do powertrain desse carro, do motor e da transmissão. Um problema de comunicação entre os sócios, ou talvez um problema de excesso de comunicação entre os sócios, acabou levando essa cisão e o P70 nunca saiu do papel ou da fase de protótipo como tal, certo? Mas foi do P70 que a gente teve dois carros muito icônicos. De um lado, o Shelby continua esse desenho desse conceito que vai terminar lá no Ford GT, e do outro lado, o De Tomasso faz e cria dos esqueletos, dos rabiscos do P70, o De Tomasso Mangusta. E o Mangusta, ele não escolheu esse nome à toa, porque na verdade Mangusta vem de mongos, ou de mangusto, que é um mamífero especializado em matar cobras, certo? Shelby, cobra. Bom, para o conjunto do trem de força do Mangusta, o De Tomasso fez uma parceria com a Ford, que forneceu o seu V8 para fazer todo o powertrain do Mangusta, que foi um carro com relativo sucesso. Apesar de ser de baixa produção, foram produzidos ali por volta de 400 unidades. A Ford percebeu que tipo de carro e o valor da carroceria, dos conceitos do De Tomasso na fabricação ali do Mangusta. Então eles resolveram dar uma aprofundada nessa relação, e é então criado em cima dessa carroceria do Mangusta, o Pantera. Então no final, senhores, o Pantera era exatamente isso, essa mistura de um corpo sensual italiano. Dá uma olhada nas linhas laterais desse carro, muito típicas italianas. Foram desenhadas lá pelo estúdio Guia, que tinha também uma relação quase que societária com o próprio De Tomasso. O design era o Tom Tiarda, que a gente conhece aqui alguns produtos dele, algumas criações dele, como por exemplo, o próprio Ford Maverick. Saíram das linhas do mesmo designer. E junto desse corpo italiano e desse conceito de um carro esportivo, com uma carroceria esportiva, um motor central traseiro, a gente também tinha o motor americano e o dono era argentino. Que belíssima combinação, senhores. E essa mistura foi muito bem sucedida, porque o carro vendeu muito bem, principalmente pela parceria com a Ford. E foi através dos concessionários Ford, das marcas de luxo Mercury e Lincoln, que o De Tomasso começou a vender esse carro pela metade do preço de uma Lamborghini nos Estados Unidos. Essa foi talvez uma das jogadas de mestre dele, vendendo nas concessionárias Ford. Um Ford com design e desempenho e dinâmicas de um italiano e de um super esportivo. O carro deu muito certo. Deu muito certo porque ele realmente tem um desempenho fora de série, sobretudo da relação peso e potência, que para a época também era descomunal. Vamos falar dos detalhes primeiros da carroceria, começando sempre pela dianteira. Então dá uma olhada como a gente tem um design italiano clássico. Essa frente de navalha, como se o carro tivesse uma espécie de lâmica que divide aqui a ponta da frente do carro e ela vem sendo somada em estratos aqui embaixo. A gente percebe primeiro os dois para-choques. Essa versão ainda europeia, ainda bem, porque esse carro teve uma versão para o mercado americano devido às legislações chamada Lusso, Pantera Lusso, que teve um aplique aqui, que é aquele tipo de para-choque americano, que acaba estragando muitas das linhas europeias, mas não é o caso desse carro, esse aqui é 72, certo? E a gente ainda tem os para-choques aqui mais elegantes. Na verdade, eles são basicamente esses dois bigodinhos laterais que a gente tem aqui, com o cromado, com o pisca integrado aqui e aí lá embaixo a gente já percebe esses dois andares. O primeiro andar de um radiador normal de água e o segundo andar de um radiador de óleo para o motor. Veja como se fosse o fio da navalha que a gente tem em outros carros europeus muito comuns, a 308 tem isso, a Maserati Berak também tem um design muito clássico, muito imitando essas linhas aqui. Isso aqui foi antes que todos. Depois a gente percebe ali na frente o logo da De Tomasso, que é esse T meio estilizado e no fundo a gente tem as cores da bandeira argentina, com esse azul meio celeste e o branco também. Muito curioso a gente ver essas cores num carro considerado italiano, com o powertrain, eu já contei essa história. Depois faróis escamoteáveis. Espera aí, senhores, espera aí. Dá uma olhada na elegância do mecanismo e do acionamento aqui. Porque esse daqui, ele tem um drama à parte. Fala sério, mano! Olha isso, velho! De novo. Aí eu te pergunto, por que os caras tiraram esse dos carros, velho? Ah, pra não matar os pedestres. Tá bom. Acesse. Então você veja como a linha desse carro dianteiro é uma linha simples, super elegante, com poucos assentos. A gente tem só esses dois chanfros que acompanham a formato do próprio farol e do paralama dianteiro. A recorte aqui, lateral, a gente tem dois volumes. A gente tem um volume superior, separado por uma linha inferior. E nesse caso a gente tem também o side light, típico aí do mercado americano. E aí é isso, é um carro elegante, não precisa de poucos assentos, uma linha única, confiante, precisa, que dá essa impressão do carro de ser confiante e preciso também. Aqui, na verdade, isso esconde uma espécie de porta-malas, né? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. A gente abre, é, tem mais espaço que o Fusca aqui, vai, vamos ser sinceros aqui. A gente tem essa varetinha e aí a gente apoia, a primeira coisa que chama a atenção não é nem o porta-malas, mas o tamanho do radiador e a grossura do negócio. É, uma bitela desse tamanho, acho que vale até botar umas duas ventunhas desse outro lado aqui pra dar uma ajudada no fluxo, né? Mas enfim, radiador super grande, separado aqui da cabine e aí a gente tem esse filtro e uma espécie de um pequeno, pequeno compartimento aqui para duas garrafas de lambrusco, talvez um queijo, né? E aqui é bom porque não vai esquentar, né? Não é o caso lá da parte traseira. Aí eu percebo aqui dois reservatórios pra fluidos hidráulicos, provavelmente um de embreagem e o outro do freio, né? Apesar deles estarem deslocados aqui e aqui a gente tem aquela bombinha, uma bombinha da Lucas e o reservatório aqui do sistema de esguicho. O esguicho sobe nessa mangueirinha aqui e termina nesse singelo brucutu e a gente termina aqui nessa grelha preta, né? Lembrando que esse carro ele tem ar-condicionado, ventilação forçada, já era uma coisa já considerada muito de luxo pra essa época. E os dois braços aqui do limpador em alumínio, pra dar uma leveza e uma diferença de materiais também, né? A gente tem a grade preta, a pintura do carro, brucutu já numa espécie de cromo junto da linha do para-brisa, né? Muito interessante essa combinação de materiais aqui. Depois, senhores, dá uma olhada no Pantera de lado, né? Nós temos essa típica silhueta italiana elegante, como se fosse quase uma meia-lua superior, mas a gente tem dois volumes aqui, o volume dianteiro e os dois traseiros, né? Perceba também aqui, a gente tem o símbolo do estúdio Guia e como o carro, apesar de um pouco mais arredondado, na verdade ele possui vários ângulos em seus painéis, né? Dos cantos, das janelas, tudo, não dá pra dizer que é um carro com um design sensual italiano típico de Ferrari. Não, ele tem a sua personalidade que tá mais perto da Lamborghini pós-Cuntas, e esse carro saiu muito antes que a Cuntas, do que aqueles designs mais arredondados das Ferraris, né? Depois a gente parte aqui e dá uma olhada nessas rodas, são rodas que pelo aspecto aqui parecem ser essa versão de magnésio, mas também esse carro, ele tinha algumas versões com roda de liga leve em alumínio, inclusive imitando a própria Cuntas mais pra frente com pneus 305. Esse que eu tava sentado em cima aí do vídeo, são pneus extremamente largos e extremamente bonitos, né? Mas a gente tá aqui ainda na primeira versão do Pantera clássico, né? Outra coisa que chama atenção em relação ao design, que também lembra essa questão da Lamborghini, principalmente da Miura, é essa virada final aqui da janela traseira, né? Que tá lembrando aquele chifre da Miura, aquele aplique que na Miura é uma espécie de captação de ar, aqui é apenas um aplique estético, né? Bastante cromo, dá uma olhada no retrovisor, que é um retrovisor quadrado, como eu disse, poucas formas redondas, mais anguladas, mais arestas aqui, e combina muito bem com o restante das linhas desse carro. A maçaneta, ela é também quadrada. Depois a gente tá com um exemplar que já foi restaurado, a gente tem um laranja, que é inspirado em uma cor original, mas aqui a gente já tá com uma versão mais metalizada, com uma bela profundidade. Dá uma olhada nas diferenças de cor de painéis que a gente tem aqui, nessa parte superior, que tá um pouco mais acesa, em relação à parte lateral, muito interessante. E depois era muito comum os Panteras dessa época carimbarem, né? Esse letreiro Pantera, um soco na sua cara, na parte inferior do carro, nessa espécie de saia, né? A única linha, o único vinco que a gente tem aqui no Pantera é esse superior. A saia, a gente tem uma virada um pouco mais elegante, um pouco mais arredondada. Veja como que é, assim, um encontro de dois mundos completamente diferentes, numa harmonia muito única do Pantera. Gosto muito disso, principalmente nessa parte final aqui, que a gente tem um conflito de linhas, né? O final da linha da janela, com o início da linha do teto, que vira a linha do capô do motor. Muita margem pra erros aqui, mas os caras acertaram de primeira. E depois a gente também precisa falar das proporções desse carro. O entre-eixos, por exemplo, é o mesmo entre-eixos da Miura. Não, 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 não. De acordo com a nossa produção, o entre-eixos da Miura, ele tá com 15 milímetros de diferença em relação ao Pantera. 15 milímetros, esse é o nível de precisão que eu quero aqui nesse canal. E é isso, era basicamente uma Miura, um concorrente da Miura, pela metade do preço, senhores. E quase, quase a mesma potência. Na verdade, faltava aí uns 60, 70 cavalos pra chegar lá, né? E quatro cilindros, mas custava a metade. E todo mundo consertava nos Estados Unidos, diferente da Miura. Tá vendo? E aí depois a gente cai na parte traseira desse carro, que é outro soco na cara. Primeiro, é um italiano, e a gente ia esperar o motor central traseiro, uma espécie de persiana, ou grade, ou grelha, né? Mas não, aqui a gente tem uma tampa gigantesca e super concisa, né? Super confiante, a gente tem poucos adereços, apenas um vinco aqui na janteira e nenhuma grelha. Com exceção dessa daqui, que tá meio que protegida por esse boné, por essa aba de boné, que é a grelha do motor. E aqui eu consigo ver o óbvio filtro de ar, aqui saindo pra fora dessa grade. E lá embaixo, através da grelha, eu consigo ver um V8 típico americano, mas com uma tampa de válvulas escrito Pantera. Aí aqui, ó, no final dessa capota marítima que nós temos aqui do motor, eu tenho a carimbada Powered by Ford, né? Com orgulho, eles põem aqui no final, né? Essa plaquetinha de assinatura, e aí a gente já cai pro final. O final era terminado em chanfro, em ângulo. A gente tem duas lanternas inspiradas aqui, não, inspiradas não, são as lanternas do Alfa Romeo, de época, e a assinatura, né? De Tomasso, daquele lado, com aquele típico letreiro com o traço, muito copiada, né? Muito italiano, né? Os italianos adoravam esse tipo de tipologia. E do outro lado, o Pantera, em linhas mais, em tipologias mais arredondadas aqui, certo? E aqui embaixo a gente consegue ver uma outra grade, no caso aqui é um condensador do ar-condicionado. Lá embaixo a gente vê a barra estabilizadora do carro, com uma espécie de capa, né? Escrito De Tomasso, e alguns chanfros, né? Muito curioso. A capa provavelmente em alumínio. E eu também consigo ver a traseira da transmissão desse carro. Típica de modelos de Fórmula 1, de época, né? Desde 1950 era muito comum a transmissão estar no eixo, o motor na frente, depois a gente tem a transmissão com o diferencial saindo ali no meio, e essa traseira aqui exposta, né? Isso traz esse pedigree de competição do De Tomasso, que sempre fabricou carros super esportivos. E por fim, nesse caso aqui, nós temos essas ponteiras quádruplas, maravilhosas, gigantescas, inspiradas aí, ou que talvez serviram de inspiração para modelos mais recentes de Lamborghini, né? Eu acho muito interessante essas ponteiras em ângulo, assim, apontando mais para cima. Mas existiam outras ponteiras, algumas apontando para o lado, dependente da versão do Pantera, né? Que atravessou algumas décadas aí diferentes modelos. No final, essa traseira angulada, né? Chapada, é muito típica e dá esse volume mais para cima do carro, né? Dá essa impressão mais de muscle car, talvez, né? Não dá para negar as origens aqui. E também os pneus totalmente expostos. Bom, já abrindo a tampa do motor e ao mesmo tempo a tampa do porta-malas do carro, nós temos o porta-malas aqui da Pampa, né? É uma bela picape isso daqui. Mas se eu tirar essa peça de fibra, nós revelamos o que interessa. E é muito interessante essa conversão do carro. Estando com o porta-malas e o motor, compartilhando o mesmo compartimento, né? Agora sim, senhores! Vem olhar de perto isso daqui. Isso aqui é uma obra de arte. Todo carro devia ser assim, ó. Fala sério, você tira o porta-malas do carro e aí você tem o motor. Que ideia genial. O único problema é que dava uma esquentada aqui atrás. Mas perceba toda a transmissão do carro, que ocupa aqui o compartimento. Uma transmissão manual, com aqueles sem-eixos ainda com uma junta universal, mais típicos de época. A gente tem também aqui desse outro lado aqui o condensador. Dá para ver a ventoinha, dá para ver o filtro secador. O sistema do ar-condicionado foi deslocado aqui nesse caso para o final do carro. Os radiadores lembram que eles estão lá na frente. Depois, continuando aqui, a gente percebe ali o sistema de trambulador todo também por eixos ali, conjuntas universais, né? Muito típico aqui dessa época. Dá aquele engate preciso. E o engate desse carro é maravilhoso. É um engate muito preciso, eu diria. Muito confortável, né? A gente não tem que ficar buscando onde está a marcha, né? E depois a gente vê a construção, muito típica do Detomaço, nessa parte mais de carros de alto desempenho. A gente vê aqui essa upper strut bar, ou a barra superior dos amortecedores. Os dois amortecedores estão parafusados aqui nessa estrutura e a gente tem um sistema de coil over, já nessa época, e os braços de suspensão são duplo as. A gente tem duas bandejas que fazem o movimento oscilante da roda sem angular, né? Quando a roda sobe, por causa de imperfeições ali do solo, ela não vai subir em ângulo. Ela não sobe com uma espécie de parábola, ela vai subir sempre reta. Isso sempre aumenta a área de contato do pneu traseiro. E isso dá o pedigree do carro, isso dá a dinâmica, o DNA de competição desse carro. Por fim, aqui atrás, a Detomaço instalou o Power TN da Ford, né? Apesar daqui, nesse caso, a gente está com o tampas de válvulas escrito Pantera. Agora, esse daqui, na verdade, era uma das versões de motores que ocupou várias versões da Pantera, que é o 351 Cleveland. Originalmente ali de 351 cilindradas e por volta ali dos seus 300 e poucos cavalos. O que dava a relação peso e potência desse carro na época, ali com seus 1.100 kg, mais ou menos, para níveis de supercarro, mas custava metade do preço dos supercarros italianos da época. Nada mal. E aí, muito interessante também que a preparação desse carro, especificamente, além do bloco pintado de azul, a gente percebe aqui dois cabeçotes de alumínio da Edelbrock, cabeçotes mais recentes, né? Esse motor, na verdade, ele foi preparado, assim como o próprio carburador Raleigh aqui de performance, escrito performance, na sua cara, indicando que esse motor aqui foi modificado, certo? Por fim, também se esconde daquele lado lá o terrível acesso ao tanque de combustível desse carro. Para a gente abastecer esse carro, na verdade, é um grande malabarismo, porque a tampa se esconde naquele lado, aqui assim, e aí você não tem ângulo para entrar com o bico, né? Tem que fazer um malabarismo para abastecer o Pantera. Foi o lugar que os caras acharam para botar o tanque de combustível, enfim, o bocal. Podia, talvez, atravessar aqui, botar aqui? Não sei. É um charme. Mas se a gente ir para o interior, senhores, dá uma olhada no que a gente tem aqui na documentação do carro de época, ainda com o papel meio oxidado, meio amarelinho, né? Exposto à atmosfera, o oxigênio vai lá e começa a fazer com que o papel entre em combustível. Por isso que ele fica amarelo, né? Só que nós temos aqui, ó, várias referências de serviço do carro, né? Por onde eu começo? Tem tanta coisa deliciosa aqui. Vamos começar por esse daqui, por exemplo. Pantera de Tomasso, né? Por favor, retenha esse panfleto no seu Pantera. E a gente tem lá, de Tomasso of America. Depois dá uma olhada nesse outro booklet aqui. Uma mensagem importante para os proprietários dos carros construídos pela Ford de 1972. Basicamente, a gente está falando aqui das especificações de manutenção de motor. Aí eu abro. A gente tem aqui, ó, as especificações de lubrificante da época. É uma ESE M2-61C. Muito interessante isso. E aqui a questão de viscosidade de lubrificante, senhores. Veja que a gente tinha duas opções de lubrificantes. Ambas, na época, eram consideradas bases minerais. Os semissintéticos e os sintéticos estavam começando a surgir essa tecnologia aqui na época de 1972. Mas a gente tinha ainda a possibilidade de comprar óleos com viscosidade simples no mercado e óleos com viscosidade de multiviscosos, que a gente fala, né? E olha que interessante aqui. Na parte de multiviscosos, nós temos diferentes viscosidades. 5W30, 10W30, 10W40 ou 20W40. Dependendo das condições de temperaturas externas. E eu tenho diferentes cenários aqui. Eu tenho cenários com grande variação de temperatura externa, certo? Então eu venho aqui de menos 10 Fahrenheit, que isso daqui dá menos 30 negativos, até 30 positivo ou acima. Ou basicamente acima aqui, 10 dá mais ou menos 0 grau para cima. A gente está pedindo 20, 40. E abaixo dos 32 Fahrenheit, isso daqui é como se fosse 0 grau Celsius, né? É um 5W30. Então veja como a viscosidade muda conforme as temperaturas externas. Muita gente fica se prendendo na viscosidade que tem no manual. Aí vai lá a Honda, muda de 10W30 para 0W20 e o motor não mudou. Enfim, é uma discussão eterna aqui. Como é que a gente resolve isso? Eu recomendaria para nós... Veja que a gente está falando dos Estados Unidos, que é um país com clima temperado, com grande variação térmica, mas as temperaturas externas maiores não chegam nas temperaturas que a gente encontra em países de clima tropical. E veja que a viscosidade vai subindo conforme a temperatura sobe. O que eu ia recomendar para vocês, que tem um Ford 302, um 351, enfim, motores dessa época e querem ainda manter tecnologias ou especificações de época, a gente tem na linha Classic da Motul, o Motul 15W50, certo? Aqui a gente já está falando de uma base semissintética, certo? Então uma tecnologia muito superior ao que a gente encontra aqui no manual. E a gente está falando aqui do After 1970, com níveis de detergente mais modernos, né? Então deixam aquela parte do motor interna livre de verniz, ainda sendo um óleo semissintético mais parecido com o que a gente encontra de época. Já uma outra tecnologia que a gente tem disponível também para esses carros, que eu sugeria como aplicação, seria trabalhar com a linha A8 e 100 da Motul, tanto 5W40 para carros que estão aqui no eixo do sudeste para baixo, também como algumas versões de viscosidade 50, que podem ser aplicadas aí dependendo da temperatura externa que você tem, certo? Ambas vão manter o firme de lubrificação, vão manter a pressão de óleo, estão adequadas para essa família de motor. A gente faz vários 302 lá na Vanguard e a gente fica variando entre essas duas viscosidades e também entre essas duas linhas, a linha mais clássica e também a linha mais moderna, né? Com as tecnologias. O lubrificativo evoluiu demais, né? Nos últimos 30 anos, na verdade, houveram grandes saltos nos últimos 15 anos, né? E isso a gente encontra também na linha A8 e 100, certo? Essa é a minha recomendação para esse carro, se ele fosse lá na Vanguard. Depois a gente tem também aqui, ó, a requisição de octanagem de pelo menos 91 octanas e a gente está falando de octanas rated by the research method, ou seja, isso daqui é ROM, né? Research method é o R-O-M, 91 ROM, certo? Depois a gente passa, depois mudou, né? Nos Estados Unidos virou para Antinoc Index, que é a soma do ROM com o MON. A gente está em 1970 aqui ainda, certo? E depois a gente vai aqui para vários tipos de especificação de serviço, de velas, de os pontos de ajuste de distribuidor, de marcha lenta, especificação de motor gerais, os ajustes de emissões aqui do carro. Muito interessante. Muito interessante, típico de informações que são direcionadas ao proprietário do veículo, aos donos dos veículos. Isso daqui seria inútil hoje em dia, porque os donos dos veículos não sabem nem que óleo que eles põem no carro, né? Estou certo ou estou errado? O que adianta você falar do espaçamento da vela em polegadas, se o cara não sabe nem o que é polegadas? Estou certo ou estou errado? Fala sério. Mas está aqui, se você quiser regular as velas do seu 302, ou do seu... Ah, o 302 está aqui, ó. 302, a gente está falando de 0.034 polegadas de espaçamento de velas. O 351, a gente tem diferentes, três versões, quatro versões diferentes, inclusive a última, a Boss, e todas elas também têm o mesmo espaçamento do 302. Muito interessante tudo isso daqui. E aqui, inclusive, tem a referência da vela, né? BRF 42. Depois desse outro lado aqui, eu também tenho um manual de especificações do carro, aqueles manuals mais clássicos do que faz cada instrumento, como ajustar o banco, como ajustar o espelhinho, né? Coisas mais onde completar o fluido de arrefecimento, como medir o nível de óleo da transmissão, né? E muito curioso que esse daqui é um manual europeu, né? Porque eu tenho aqui, a primeira linguagem é italiano, depois vem francês, francês, e depois vem americano, né? Muito curioso. O americano está em terceiro lugar. Mas também é muito clássico desses manuais de época, né? De carros europeus, a gente tem diferentes linguagens. Às vezes a gente não tem o francês e tem o alemão, né? Dependendo de quem está fabricando o carro. Mas é muito comum encontrar sempre o inglês e o italiano. Na maioria desses manuais que eu costumo folhear. Isso aqui é uma belíssima literatura de fim de semana. Para ver como é que você desmonta o farol para trocar a lâmpada do seu Detomasso Pantera. Nice. Depois de entrando no Pantera, a gente vê a posição de um típico esportivo. Senta-se muito baixo, numa posição quase que de cockpit, pelo menos para mim. E, assim, os comandos bem posicionados, a direção no ângulo certo e o trambulador aqui bem no ajuste, né? Bem no alcance da mão. Trambulador, vamos falar dele daqui a pouco. Depois chama atenção na porta ali, aquela luz de sinalização de porta aberta, de legislação típica de época. Depois a gente vai aqui para essa maçaneta mais italiana, que a gente puxa para cima para abrir o trinco, né? Ali também se esconde um porta-trecos mais simples. Aqui é muito curioso, onde eles botaram o mecanismo do cinto. A gente tem o cinto de três pontas, mas ele precisa ser montado. A gente tem a divisão. A catraca, ela não está aqui em cima, aqui é fixo. No próprio mecanismo ali, a gente vem... A catraca está aqui, ó. A catraca com o recolhedor e a gente precisa vir de baixo num único movimento. Se a gente parar no meio e não for, a gente tem que voltar e continuar o movimento para tentar apertar. E depois também a gente precisa montar o cinto toda vez que a gente entra aqui no carro. Muito interessante. Mas cintos de três pontas já eram considerados coisas para esportivos na época, né? Nem todos os carros tinham cintos de três pontas. Depois chama a atenção o próprio habitáculo. Como a gente senta super baixo aqui, o carro parece que dá uma encolhida. De repente, né? Está tudo um pouco mais apertado do que da impressão que esse carro dá por fora. Que são carros com dimensões mais avantajadas, né? Chama também a atenção aqui no meio do console central esse volume. Como se fosse a parte do motor que invade a parte da cabine. Porque faltava espaço lá na traseira. Depois, olhando aqui para trás, é muito interessante que o carro possui uma espécie de vidro dentro do vidro, né? Então a gente tem aquele buné, a gente tem a caixa do filtro de ar ali aparecendo por cima. Aí a gente tem esse vidro e essa janela, na verdade, não é do habitáculo. Ela é uma janela externa do carro que constrói essa caverna, né? Que existe aqui, que também, na verdade, está exposta. Porque lá na frente não tem nenhuma tampa. É algum tipo de um carro italiano, né? Muito italiano isso. Aí a gente vai ajustar aqui o espelhinho e conseguir ver o motor. Depois aqui no console central o freio de mão está desse lado. O freio de mão está numa posição não muito ergonômica. Mas isso não é um problema para o carro. Depois a gente tem aqui um acendedor de cigarros. O cinzeiro para as bitucas e cigarros. A gente tem também, depois continuando no console central, outro ambulador com o câmbio de grelha já. E o câmbio ele é dog-lag. Ou seja, a primeira está no lugar da segunda que a gente está acostumada. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Depois, continuando aqui no painel central. Esse carro, ele possui o rádio posicionado aqui em 90 graus. O rádio, ele é virado, né? É muito interessante. Mas nesse caso a gente não tem o rádio desse carro. Esse carro não tem o rádio instalado. E a gente tem assim o símbolo da pantera aqui, no lugar aqui, esse aro cromado. Aqui tem os comandos de ventilação da cabine. Aqui eu tenho um controle do ventilador. E aqui o controle de difusão de ar, né? Depois, vários instrumentos, muitos típicos de carros italianos. Nós temos aqui um amperímetro. Nós temos o medidor de nível de combustível. Nós temos o relógio aqui para medir o instrumento de temperatura de água no motor. E também de pressão de óleo. A água está em Fahrenheit e a pressão de óleo em libras por polegada quadrada. Depois aqui, botões para controlar a iluminação do carro. Aqui nesse caso, com dois estágios. Aqui eu ligo só as lanternas. E se eu apertar mais uma vez, os faróis levantam. Com um movimento super elegante, mais calmo, mais confiante. Depois a gente tem o controle de ventilação da cabine. Aqui eu tenho os controles do vidro elétrico, certo? Que aqui foram substituídos por esse modelo. Mas a gente tinha um modelo mais cromado, mais típico de época aqui. As luzes de cortesia e o limpador do para-brisa. E depois a gente cai aqui no volante. O volante italiano, Momo. Que a gente tem com pegada mais ergonômica aqui, né? A gente tem esses ressaltos para você apoiar as mãos. Um volante pequenininho. Faz um pouquinho de força. Esse carro não tem assistência, não tem direção hidráulica. Mas também não é um problema. Porque a maior parte do peso do carro está lá atrás, né? E por fim, a gente tem, tipicamente italianos, o velocímetro aqui na esquerda, com esse fundo verde. O logo da De Tomasso lá no final. No caso também eu tenho três iluminações aqui. Três luzes de indicação. Uma de ventilação. A outra do aquecedor. E por fim, a luz do piloto do alternador. E aí depois desse outro lado, nós temos aqui o conta-giros do motor. Que aqui o corte de giros é por volta das seis mil rotações. Todos os relógios, todos os instrumentos são da Veglia Borletti. Tipica italiana. E a agulha também, ela tem esse formato, né? A agulha, ela é verde. E o aro ali, ele é meio cromado. Muito interessante. E desse lado aqui também, junto, nós temos as luzes de indicação. De luz de lanterna, pisca e farol alto. Olha que legal isso, mano! Vamos para a rua! Nossa, que delícia, senhora! Senhora das... Uh, caralho! Eu estou sendo atacado por... Agora tem frela. Eu estou sendo atacado por diversas áreas aqui do carro. Sensorialmente falando, eu estou tentando entender o que está acontecendo. A gente começa com o seguinte. Eu estou dirigindo em italiano. Só que eu ronco. É de americano, lógico. Uh! Ai! Abriu um torque! Você viu isso? Nossa, que cadeira elétrica, irmão! Pobada! Vamos ver nos freios. Nossa senhora! Ao mesmo tempo que o carro é muito macio, tudo bem que os comandos... Ó, freio! Os comandos, eles são... Um pouco brutos. Mas depois que o carro pega a velocidade, o negócio fica... Ah! 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 Os comandos, a ergonomia, e essa relação de torque e o peso do carro, pelo amor de Deus! Bom, então vamos lá, estamos pro alador. Filezinho. Direção. Passado a folga. Tem uma boa comunicação. Os pedais são estranhos. A gente tem o pedal do acelerador pendurado por cima, né? A articulação tá lá em cima. Você vê que escorrego com o pé pra baixo, assim. Exatamente a coisa que eu estou mais acostumado. Vai sim! E o carro tá em condições excepcionais. Nossa, que delícia pra dia a dia isso daqui. Tipo o cobra com o teto, só que com todos os comandos melhorados. E o motor no lugar certo. E na orientação certa também. Tem essa. Nossa! Bom, não é à toa que o carro foi um sucesso de venda, principalmente nos Estados Unidos, né? Essa ideia de você comprar um carro exótico, que tinha... Assim, que não ia ser um exótico na hora do mecânico mexer. Ia ter peça de reposição. O cara abria lá e falava, ah, beleza. Isso daqui é o V8 do Lincoln, o V8 do Mercury. Isso não é um problema, né? Temos vela que é pronta entrega. Eu conheço esse carburador, rola aí. Então, o carro vendeu muito bem nos Estados Unidos. Por um carro exótico, lógico. Salve as proporções. Eu estou impressionado com o acerto aqui do pacote como um todo. Da dinâmica, dos comandos. Dá uma reserva de... Na verdade, eu vou além. Isso daqui é o que o carro americano deveria ter sido desde o início. Né? Reserva de torque e finesse. E equilíbrio dos comandos. É. E o argentino foi o cara que fez o carro. Tá entendendo. Super intuitivo. Natural. A tocada. O carro não tem uma batidinha. Só nos freios, né? Vamos considerar que... Tem que compensar. Caralho, velho. É o cobra resolvido. Isso daqui é um cobra bem resolvido. E... Teto fechado. É uma Lamborghini. Como é que eu defino esse carro? Uma miura para o dia a dia. Como é que a gente está em temperatura? É. Não dá para negar a origem em Ford. Por falar do motor, a gente está com uma base do Cleveland. O Cleveland, na verdade, foi uma espécie de segunda fábrica que a Ford teve que abrir para fazer a fabricação e fornecimento dos motores. A mais conhecida seria a Windsor. A Pantera teve em várias versões, várias versões desse motor, inclusive, entre os dois. Aqui a gente está com uma base Cleveland, que é de 351 cilindradas, padrão americano, 6.6. Eu não estou enganado na conversão de cabeça agora. Só que esse motor está bem modificado. A gente percebeu ali na parte dos carburadores, os dois cabeçotes de alumínio da Edelbrock, a pintura no bloco. Tem coisa de bomba, não lembro se na época era mecânica ou elétrica, mas nesse carro a gente tem uma elétrica. Olha só, velho. Tem lembrado esse pedó, isso vem dessa daqui? O pedó vem lá no fundo, aqui eu só moro a casquinha e o carro já quer levantar a frente. Que coisa deliciosa. Que coisa deliciosa. Enfim, e desde a época ali da década de 70, partindo depois daquela confusão que teve com o Carl Shelby, que inicialmente deveria fornecer o powertrip para o carro. A Pantera foi trazendo o Cleveland até o final da vida deles, porque o motor parou de ser produzido nos Estados Unidos, mas ele ainda era produzido na Austrália. E aí o Pantera na década de 80 foi lá pegar os motores na Austrália para continuar vendendo seus carros. Depois de toda aquela bagunça societária que foi ali, a crise do petróleo na década de 70, as mudanças acionárias, a saída da Ford, a perda de produção. Enfim, a De Tomasso como fabricante de carros foi muito resiliente, né? Foi... Vou passar agora! E foi pegar peças, soluções, nos quatro cantos do mundo, né? Para continuar produzindo esse carro. E esse carro foi produzido desde a década de 70. Nossa, que delícia! Cara, a tocada... Será que é a pegada do motor, cara? Tá me lembrando... Assim, é muito natural. Tá me lembrando um pouquinho, sabe? O autosanto. Será que é a pegada do motor? Só pode ser, cara. Não é possível. Eu tô falando de sério. Uma marca é diferente. Ih-ha! Nossa senhora, que delícia! E aí, no final, vale contar essa história. A De Tomasso... Então, imagina, esse carro foi lançado na década de 70. A Lamborghini lançava a Miura. Aí, depois, a Lamborghini lança a Contax. A De Tomasso vai lá e faz uma atualização estética. No De Tomasso. E transforma ele numa Contax, né? Aí vem as versões GTs do carro. Aquele pneuzão traseiro de Contax, né? 345, se eu não tô enganado. Ou 335. Alarga os carros. Faz uma espécie de body kit mais alargado. Dá outra estância para o carro. Outra presença. E o carro fica ainda mais exótico. Ainda com os motores Cleaver. A Contax sai de linha. Entra a Diablo nos anos 90. O De Tomasso ainda era vendido. E aí, nosso querido Gandini vai lá. Passa, né? Uma borracha em cima das linhas da guia. E faz uma última atualização. Do De Tomasso, né? E traz ele para os anos 90. Aquela pegada um pouco mais fluida. Mais futurista. Ainda não, queijo derretido. Eita, nóis! Fica quieto mesmo. Caralho! Coisa deliciosa. No final, o Cleveland, que era o motor lá no seu início, no final da década de 60, foi trocado por um V8 mais recente do Mustang, de época, já com injeção de combustível, não mais do carburador. Olha, isso que eu estou olhando aqui de trás, eu estou com a tampa, não tem coisa mais italiana que isso, né? Você olhar pelo retrovisor e dar uma olhada na parte do motor, né? Consegui ver alguns companheiros. Aqui eu tenho aquela tampa do filtro de ar em cima do carburador, saindo por cima da tampa do motor, muito curioso. Não há roncos de indução, diga-se de passagem, não poderia ter, mas enfim. E essa temperatura de fora? Ah, é muito estranho o sensorial aqui, cara. Muito estranho. O ronco não condiz com o visual. E a dinâmica não condiz com o ronco. Então é isso, senhores. O Pantera de Tomasso, estou impressionado, não esperava essa dinâmica, essa maciez, essa comunicação, esse torque, e olha o que eu estou surpreendo, tem lombada lá na frente. Olha que delícia, e eu vim de C63 aqui, eu vim de AMG, na mesma cadência do Ron, aqui não deve nada não, é a relação peso e potência no final. Enfim, senhores, o icônico, o controverso de Tomasso Pantera, com a sua indicatória nossa aqui para o nosso canal da Vanguard, carro diferenciado, agora a gente abandonou os aircooled aqui no Dream Carbuzio, vamos entrar nos americanos, eu peguei esse carro que é meio uma transição, um pé lá na América, um pé na Europa, a cabeça na gente. Na América Latina, enfim, é isso. Não esquece de vir aqui para o Dream Car Museu, no seu fim de semana, durante a semana, para você dar uma olhada nessas máquinas aqui do acervo deles, e nas exposições rotativas que eles têm aqui, dos carros icônicos brasileiros, terminou, e agora eles estão fazendo uma seleção especial, dos carros vencedores lá, do concurso das águas de Lindóia, né? Dá uma olhada, vem aqui no fim de semana, vem tomar um café, traz a família, tem parque de diversão, dá para comer, tem restaurante, com uma belíssima carne, prepara o carro para as lombadas, que dá uma atrapalhada, mas o cenário é maravilhoso. Eu sugiro para vocês, velhos, com um programa de fim de semana. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta é a Vanguard, e eu errei, era para ter falado, e esta é a Vanguard. Depois da engatada da imagem, antes da pisada do acelerador. Tchau! Tchau!